Você sabia que com simples ajustes na sua cozinha você pode economizar energia elétrica? Neste vídeo vamos explicar por que não se deve deixar geladeiras e freezers muito próximos ao fogão. A explicação é bem mais simples do que se imagina. Por terem temperaturas opostas, a proximidade dificulta as principais funções desses eletrodomésticos. No momento em que está ligado, a emissão de calor do fogão aumenta em até 20% o consumo de energia da geladeira e do freezer. Uma porcentagem bastante expressiva, considerando que a geladeira já é um dos eletrodomésticos que mais consomem energia elétrica em casa. Este afastamento também gera uma economia a longo prazo, porque quanto mais sobrecarregado o eletrodoméstico estiver, menor será sua vida útil. E quanto isso, não há dúvida. A prevenção gera economia. Gostou dessa dica? Visite uma de nossas lojas ou acesse a nossa loja virtual www.eletroluz.net